Nossa, nossa, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Estou fechando do meu nada Eu falo do meu coração, eu falo do meu coração Eu falo, se eu te pego, ai, se eu te pego Do meu nada, eu falo, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você mata Eu estou te preocupando, eu estou te preocupando belíssa, belíssa, assim você quebrar eu vouelerar a vontade do seu ła hum hum... na palavra a galera começou a dançar E eu posso com a menina mais brilhada Jovem! Agora eu posso com a menina mais brilhada Nossa! Tá aqui Vem lisa! Vem lisa! Vem lisa! Se la senhora Manda! Ai,grass, confusion. Ai,ai,en security. Sou adeo! Manager . wegou!